Olha o trava-língua aí, vai Quando vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente passou de repente Imaginando tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura por um velho sofrimento Tu nem te fez cura, nem deve ser cura Mas ninguém é por um mês, sumiu Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Só vai pro papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro em quatro, que tesão Vai com calma o meu coração Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Só vai pro papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro em quatro, que tesão Vai com calma o meu coração Quando viajei no tempo, quando vi meu celular Tava com um papo de 1% Tentei de ligar, me conectar Não sei mais com o inteiro que eu invento Daqui a pouco cheio de casa, se a gente não tiver fria Tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa, dar um beijo na tia Que me deu 100% Viajei com ela, fuma do balão Me citei outra dimensão Coisa linda, não machuca o meu coração Oh, cara do crime Seu malvadão Vapo, vapo na direção Vucu, vucu no civicão Subiu! Viajei com ela, fuma do balão Me citei outra dimensão Coisa linda, não machuca papai Oh, cara do crime Vapo, vapo na direção Vapo, vapo na direção Vapo, vapo na direção Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta Do tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta Do tempero dela tem pimenta Quando vi aquela bunda Passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente Passa por de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Por um feliz sofrimento Tu nem teve escura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Subiu! Então viaja de avião Mó precisa, má pressão Só vapo, vapo no malvadão Ela joga, beijo, faz carão De quatro em quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Então viaja de avião Mó princesa, má pressão Só vapo, vapo no malvadão Ela joga, beijo, faz carão De quatro em quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Quando viajei no tempo Quando vi o celular Tava com papo de buceta Tentei te ligar, me conectar Nem sei o meu carro inteiro Que eu invento Da capoxa, em casa Mas a gente vai friar Tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Ei, que maluco é tudo Viajei com ela Fuma no balão Me citei outra dimensão Coisa linda Machuca o meu coração Oh, cara do clima E sou malvadão Vapo, vapo na direção Pro povo, quando se ficam Viajei com ela Fuma no balão Me citei outra dimensão Coisa linda Machuca o meu coração Oh, cara do clima E sou malvadão Vapo, vapo E vou com o rugo do cifricão Oh, deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo mundo comenta Do tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo mundo comenta Do tempero dela tem pimenta Vapo, vapo Chamando a bota Papai Polícia, viúdo, piseiro Tchau Furagão CDS Empurrando qualidade Mais uma pressão mundial Chamando a bota Papai R27 CDS Plata CDS Lone CD Ela me enlouquece com o seu rebolado Mas já me ilumina em romance Desapegado Ela vai me usar E eu já tô ciente desse game Ela supera Já entrou na minha mente Você sabe bem É o quê? Esse game eu te sugero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Eu vou te iludir Entra na sua mente Só não vem de compromisso Vida É o que? É o que? Esse game eu te sugero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Eu vou te iludir Entra na sua mente Só não vem de compromisso Ela me enlouquece com o seu rebolado Mas já me ilumina em romance Desapegado Ela vai me usar E eu já tô ciente desse game Ela supera Já entrou na minha mente Você sabe bem Que nesse game eu te sugero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Eu vou te iludir Vai cantando Eu vou tomando um aqui Vai É o que? Chama o papai Você sabe bem Que nesse game eu te sugero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Eu vou te iludir É o que? Entra na sua mente Só não vem de compromisso Vida Eu vejo Eu vejo Eu vejo Vai rebolar! É a pegada mais segura do Brasil papai! Aumenta o som até o palo aí viu? Vai! Pum! E é a bola e solta o som! Que curiosa! Tu quer saber se o papai tem um macete? E se tem chance porque tem muito interesse? Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de gorja ver eu avaliar sua bunda Tu quer saber se o papai tem um macete? Se tem chance porque tem muito interesse? Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa senhor! E quer saber se eu to solteiro ou se eu to namorado? Depende! Depende! Quem tá me perguntando? Depende! A sua pergunta vai virar de gosta Já veio avaliar sua bunda Tu quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de gosta, senhor E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende, papai E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende Quem tá me perguntando 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 Ô, Nicel O rei do céu tá de novo Olinda, paraíba Tamo junto e bichurado Maredão Sérgio Tepe Maredão Glauber Tamo junto e bichurado, papai Raza vai, papai Pai Paz opressão aí Choba na bota Paz e chapiú do PZ Hoje tem ré voada Pode chamar as amigas Bicho Cola comigo que tu vai perder a linha Ela fica louca e pina a bunda e quer tapinha Ela fica louca e pina a bunda Vai Hoje tem ré voada Pode chamar as amigas Bicho Cola comigo que tu vai perder a linha Ela fica louca e pina a bunda e quer tapinha Ela fica louca assim, ó Então dá tapa, tapa, tapa na bundinha Então dá tapa Ai, papai Dói com chapinha dozãs 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 Lucas Plasti Hoje tem révoada Pode chamar as amigas Cola comigo que tu vai perder a linha Ela fica louca e pina a bunda E quer tapinha Hoje tem révoada Pode chamar as amigas Cola comigo que tu vai perder a linha Ela fica louca e pina a bunda E quer tapinha Ela fica louca assim Então dá tapa, tapa Tapa na bundinha Eu canto a taba vai papai Pai O trapia não dói Estourou Chamada o botão Mais uma pressão aí E a cama de sal do chão Fazer sempre o nome ser Chamada a bota papai Tem carinha de inocente, mas não é Faz um tipo de santinha, mas não é Indecentimento e sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela joga pro Kevin, doida quer se golpear Ela falou que tá meca e me pediu um chiclete E eu pensando em ful Ela com a boca no babalo Ela com a boca no babalo Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pelo Ela com a boca no babalo Eu aqui só imaginando Ela com a boca no babalo Ela com a boca no babalo Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pelo Ela com a boca no babalo Ela com a boca no babalo Eu aqui só imaginando Ela com a boca no babalo Rosa papai Josibala Raio do safado e o nome da fera Tamo junto, misturado, meu patrão E tem carinha de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Indecentimento e sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela joga pro Kevin, doida quer se golpear Ela falou que tá meca e me pediu um chiclete E eu pensando em Ai papai Vai Ela com a boca no babalo Ela com a boca no babalo Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pelo Ela com a boca no babalo Ela com a boca no babalo Eu aqui só imaginando Dia de C10 Meu patrão, tamo junto, misturado Dia de C10 Pedrinho, C10 e divulgações É o nome da fera Mas opressão mundial Chama da porta, papai Mas isso é miúdo, eu fizendo Mas eu sou o cantor, velho, a pisada E tamo junto, papai O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, mas eu nunca fui pra Vegas Eu nunca fui pra Vegas Eu fui no Cabaran e lá é a mesma regra Eu fui aonde? É o meu Outro já contou O que tu fez lá Já contou pra tua mulher O que tu fez lá Não contou porque não dá Contou porque não dá E não contou, papai Assim, ó O que acontece no Cabaré? Morri no Cabaré Se perguntar, eu nunca nem vi E não sei como é O que acontece no Cabaré? Morri no Cabaré? Se perguntar, eu nunca nem vi E não sei como é O que acontece no Cabaré? Morri no Cabaré? Se perguntar, eu nunca nem vi E não sei como é O que acontece no cabaré, morre no cabaré Se perguntar, eu nunca nem vi, e não sei como Pé, pressão mundial Eu vivo em casa, viu, eu só enchei de derramão Bora Caio, bora Daniel, tamo junto e misturado, meu patrão O que acontece em Vegas, morri em Vegas Mas eu nunca fui pra Vegas, nunca fui, viu? Mas eu fui no cabaré, e lá é a mesma regra Eu fui no cabaré, subi! Ou tu já contou, o que tu fez lá, já contou pra tua mulher O que tu fez lá, não contou porque não dá Contou porque não, e não contou porque não dá O que acontece no cabaré, morri no cabaré Se perguntar, eu nunca nem vi, e não sei como é O que acontece no cabaré, morri no cabaré Se perguntar, eu nunca nem vi, e não sei como é O que acontece no cabaré, morre no cabaré Se pergunta eu nunca nem vi, e não sei como é Chamando a bota papai, R27C10 Fugia do cavaco, jefe C10, se aqui C10 Mas isso é mil no piseiro Chamando a bota papai E vai achando que é só beijar outra boquinha Que vai esquecer da minha Vai achando que é só deitar em outra cama Que não vai lembrar da minha Tu sabe que quando a resenha acaba O teu GPS leva pra minha casa Aí tu queima direito em tua amiguinha Quando faz flecha tu faz na minha caminha Cê bebe, cê beija, cê espalha que me esqueceu Mas no final, seu AFT sou eu Mas no final, seu AFT sou eu, sou eu, sou eu Cê bebe, cê beija, cê espalha que me esqueceu Mas no final, seu AFT sou eu Mas no final, seu AFT sou eu, sou eu, sou eu Vai achando que é só beijar outra boquinha Que vai esquecer da minha Vai achando que é só deitar em outra cama Que não vai Tu sabe que quando a resenha acaba O teu GPS te leva pra minha casa Aí tu queima direito em tua amiguinha Quando faz flecha tu faz na minha caminha Cê bebe, cê beija, cê espalha que me esqueceu Mas no final, seu AFT sou eu Mas no final, seu AFT sou eu, sou eu, sou eu Cê bebe, cê beija, cê espalha que me esqueceu Mas no final, seu AFT sou eu Mas no final, seu AFT sou eu, sou eu, sou eu Mas no final, seu AFT sou eu, sou eu Mas no final, seu AFT 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 sou eu, sou eu Mas no final, seu AFT sou eu, sou eu